Música Eu já conheci este espaço há muitos anos porque o meu pai foi dentista aqui por cima e eu conheci este espaço como a Francesinha O Napa de Coá acabou por ser um bocadinho uma homenagem a uma parcelaria que existiu há muitos anos que era a Francesinha e daí nasceu o nome, o conceito e tudo o resto Música Aquilo que nós queríamos era um espaço diferente do existente em Setúbal completamente fora da caixa e aí quem melhor para o decorar se não o meu amigo João Maria sem dúvida conseguiu aquilo que nós pretendíamos aquilo que eu lhe disse foi João, nós queremos um conceito tipo pastelaria francês que não somos uma pastaria exclusivamente francesa onde quando as pessoas entram se sintam um bocadinho quase como no país da Alice das Maravilhas e foi isso que ele conseguiu fazer e levar a fasquia ainda mais àquilo que nós tínhamos imaginado e eis o Napa de Coá Música Convido qualquer um a visitar-nos não só pelo espaço mas também por algumas especialidades que temos uma de Alice tipicamente francês ou os macarrons, os babás com rum temos também depois outras iguarias apetecíveis o brownie, os brigadeiros e pode também desfrutar connosco das tartines do prato do dia portanto pode passar aqui um momento agradável com qualquer pessoa neste espaço o AMAR é um projeto que chamamos holístico ou seja, com vários conceitos um espaço de 200 metros quadrados com um restaurante com cozinha doutor essa cozinha doutor é orientada pelo André Cruz um chefe que trabalha neste momento na preitoria é ele que elabora a carta que dá acompanhamento à nossa equipa digamos que orienta o pessoal que é cá residente Música A parte da cozinha quer-se muito tradicional ou sabores tradicionais mas digamos adaptado a um caminho à contemporaneidade da nossa época Música Fomos da nossa casa locais e homenagem à cidade e o urbano Para além da pastelaria temos uma loja uma loja na qual vendemos artigos de garrafara artesanato por ciência fina doce e salgada e para além disso todo o espaço funciona como galeria de arte contemporânea queremos dar também e queremos nos inserir também numa cidade que é conhecida por ser uma cidade cultural venha conhecer o AMAR Música Portanto a porta 98 pretende ser uma galeria encartícula essencialmente ilustração artes plásticas objetos de autor livros e fanzinhos é nisso essencialmente que se foca todas as semanas muda de cenário ou seja todas as semanas portanto há objetos novos obras novas e tudo o que está exposto está à vida Música É uma galeria que abre e fecha e o público é que vai decidir portanto a durabilidade do espaço se fechar a durabilidade ou a nova porta em um novo lugar e a ideia é que o conteúdo seja mutante portanto o interior muda de semana a semana essencialmente um lugar como este não requer que morra após a inauguração e para isso para isso eu estou a tentar portanto organizar eventos com workshops tertúlias conceitos intimistas reclamação de poemas entre outros eventos para isso necessito de apoios financeiros para pagar portanto aos artistas músicos e performas pelas suas características e objetivos a porta 98 abraça jovens exercícios emergentes mesmo que ainda não tenham uma carreira consolidada e para isso acho que é uma oportunidade dos artistas exporem aqui os seus trabalhos Futuramente prevê-se uma rua das artes porque já tem alguns ateliês desde ilustração as artes plásticas cerâmica e é uma rua que tem tudo para ser uma rua das artes ele é uma rua que tem um homem que tem um homem que tem um homem que tem um homem como eu A CIDADE NO BRASIL